Amém. Diz graças a Deus. E fica bem difícil, né? Aleluia. Chamar e aleluia. Na próxima. E as irmãs vão estar lá. Amém? Quando diz graças a Deus. Quem quer o poder de Deus também. Diga uma aleluia. Tem uma pessoa aqui. Deus tem visitado. Uma pessoa chamada Luzia. Aonde que está você? Vem cá. Pode louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus aqui pelo irmão. Através de você. Deus tem visitado. Uma mulher chamada Nilza. 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 Aleluia. Lá no canto. Vem cá. Pode louvar o Senhor. Quando diz graças a Deus. Tem uma pessoa aqui. Que Deus está dando um envolvimento. De uma prajete na sua casa. Cadê? Esta pessoa. Aleluia. Bendito. Entre as perramantes. Põe da nava súbia. E as pequenas. E as tu que anda. Aleluia. Você, moça. Aleluia. Pode louvar o Senhor. Preste uma atenção aqui. Tem duas pessoas. Deus tem um envolvimento. Para a atenção da sua família. Da prisão da cadeia. Aonde que está? Aleluia. Vem aqui. Pode vir cá. Louve o Senhor. Dando de glória a Deus. Paz cura duas pessoas. Que se nosite. Aonde que está? Aleluia. Vem cá. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Duas pessoas. Que sofrem de catarata. Paz cura. Vem aqui. Aleluia. Vem cá. Pode louvar o Senhor. Tem uma pessoa aqui. Que Deus visita uma pessoa. Da sua família. No estado do Mato Grosso. Aonde que está esta pessoa. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Deus está visitando uma pessoa aqui. Chamada Elisete. Elisete. Jesus visita a Elisete. Vem cá. Pode louvar o Senhor. Tem uma pessoa aqui. Que me revela o Espírito de Deus. Aleluia. Deus está livrando uma pessoa da sua família. Aleluia. Do CTI. Cadê esta pessoa? Aleluia. Acorde Jesus. Não. Não tem de Deus um envolvimento. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Tem uma pessoa aqui. Que me revela o Espírito Santo de Deus. Que através de você. Deus visita uma pessoa chamada Crença. E dá um livramento para a Crença. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Tem uma irmã aqui. Você tem dor no pé da barriga. Jesus te cura hoje. Minha irmã. Vem aqui. Aleluia. Tem uma irmã aqui. Que me revela o Espírito de Deus. Deus te cura da diabetes. Cadê esta irmã? Aleluia. Vem cá. Tem uma irmã aqui. Você tem relatismo nos ossos. Deus te cura. Cadê esta irmã? Vem aqui. Tem uma irmã aqui. Que me revela o Espírito de Deus. Deus te livrando de uma doença do pâncre. Aonde que este é este irmã? Doença do pâncre. Eu quero de Deus a bênção. Aleluia. Vem cá. Todo de graças. Amém. Deus está visitando. Uma pessoa chamada Rodrigue. Aonde que está Rodrigo. Ainda a pessoa quer de Deus a vitória para o Rodrigo. Ou você não quer? Todo de glória a Deus. Não quer? Lama o Senhor. Todo de glória a Jesus. Aqui tem uma pessoa aqui. Deus está repreendendo. Demando um assassinato. Contra a vida de uma pessoa e da sua família. Aonde que está. Aleluia. Agora em Jesus. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Tem uma pessoa aqui. Deus te cura no estômago. Aonde que presta a pessoa. Que de Deus vim cá. Dê-me de glória a Jesus. Tem uma pessoa aqui. Deus está visitando. Uma pessoa chamada Franciele. Franciele. É o nome da pessoa. Que de Deus a vitória. Para Franciele. Não. Eu quero a pessoa ficar. Pode louvar o Senhor. O glória a Deus. Aleluia. Deus está visitando. Uma pessoa chamada Douglas. Que de Deus a vitória. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Tem uma pessoa aqui. Que Deus tem te entregando hoje. Aqui agora. A chave de um comércio. Para ele que testa a pessoa. A chave de um comércio. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Tem duas pessoas aqui. Com uma energia. No couro cabeludo da sua cabeça. Jesus cura. Aleluia. Vem cá. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Preste uma atenção. Duas pessoas. Que Deus está te dando. Tomando. E da macumba. Aonde tem essas duas pessoas. Vem aqui. Aleluia. Vem cá. Tanto de glória. Meu Deus. Deus está visitando. Uma pessoa aqui. Aleluia. Corre em Jesus. Tanto de glória. Deus. Aleluia. Chamada o Francisco. Cadê o parente do Francisco? Que é de Deus a vitória. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Tanto de glória. Jesus. Tem uma pessoa aqui. Que Deus está visitando. Uma pessoa da sua família. Aleluia. na cidade franca. Franca. No estado de São Paulo. Vem aqui. Pode louvar o Senhor. Vem cá. A submeta vai. Tem duas pessoas aqui. Deus está fazendo um milagre. Na vida de uma pessoa da sua família. Que mora em vitória do Espírito Santo. Aleluia. Vem aqui. Vem cá. Pode louvar o Senhor. Tem uma pessoa aqui. Que me revela o Espírito de Deus. Você disse Deus. Aleluia. Agora Jesus. Eu quero ver o Senhor fazer justiça. Na vida de fulano. E você falou o nome da pessoa. E Deus vai fazer justiça. Que é de Deus a vitória. Aleluia. Vem cá. Pode louvar o Senhor. Tanto de glória. Jesus. Deus está visitando. Uma pessoa. Por nome. Itamar. Itamar. É o nome da pessoa. Deus visita esta pessoa. Diz o Espírito de Deus. Que é de vingar. Pode louvar o Senhor. Dando de glória. Jesus. Aqui eu vejo. Aleluia. Oito pessoas. Recebendo uma chave de ouro. Bendito entre as terras. Só um. E as pequenas. Aliás. Para onde está essas oito pessoas. Felipe por favor. Vem aqui moça. Vem aqui. em nome de Jesus, vem cá, pode vir aqui, aleluia, acolha em Jesus, vem aqui Senhor, aleluia, peça, vem cá, aleluia, não quer, vem aqui, em nome de Jesus, pode vir cá, nome do Senhor, todo de glória a Deus, quem tem o poder de Deus, tem uma pessoa aqui, Deus te liga de câncer de medula, câncer de medula, aonde que tem esta pessoa, aleluia, vem cá, pode louvar o Senhor, todo de glória a Jesus, tem uma pessoa aqui, você tem um peso nas costas, Deus te liga de câncer, aleluia, que eu não quero brincar, pode louvar o Senhor, todo de glória a Jesus, tem uma pessoa aqui, aleluia, o seu nome está debaixo de uma vela de sétimo dia, e Deus te liga o seu nome de lá, aleluia, não, pode louvar o Senhor, todo de glória a Jesus, tem uma irmã aqui, Jesus está te livrando a hemorragia, aonde que testa a mulher, que é de Deus a vitória, aleluia, não, eu quero reverado, aleluia, vem cá, pode louvar o Senhor, aleluia, preste uma missão, tem oito pessoas aqui, que me revelam o Espírito Santo de Deus, aleluia, você é sua vítima, aleluia, o Espírito de inveja, cadê, aleluia, glória a Jesus, vem cá, vem cá, três, quatro, aleluia, cinco, aleluia, sete, aleluia, sete, aleluia, oito, leva o Senhor, dando de glória a Jesus, quem quer o poder de Deus também, aqui eu vejo o irmão, aleluia, subindo uma escada muito alta, muito longa aquela escada, e no topo daquela escada, aleluia, tem uma cadeira, e eu via quando você sentava nesta cadeira, isto significa exaltação, Deus vai te exaltar, quem é de Deus a vitória, vem cá, pode louvar o Senhor Jesus, compara, quem quer o poder de Deus também, dura a situação com o povo aqui, é uma cor, aleluia, a cor em Jesus, aleluia, muito forte, Jesus cura hoje, vem cá, vem cá, pode louvar o Senhor, todo de glória a Jesus, tem três pessoas aqui, vai haver prosperidade na sua vida, aonde que está, vai haver, vem aqui, todo de glória a Deus, vem cá, aleluia, a cor em Jesus, vem cá, pode louvar o Senhor, todo de glória a Deus, Deus está visitando, uma pessoa com o nome Lourdes, Lourdes, aleluia, vem cá, pode louvar o Senhor, todo de glória a Deus, tem uma pessoa aqui, com dor na junta e no braço esquerdo, Jesus cura, quem deu como a nássia, vem aqui, pode louvar a Deus, tem uma pessoa aqui, você ouve vozes, aleluia, que glória a Deus, que nesta pessoa, você fica, pode louvar o Senhor, todo de glória a Jesus, tem uma pessoa aqui, que é o poder de você, Deus visitou a pessoa, chamado Cristiano, Cristiano, aleluia, que é de Deus, a vitória, vem cá, tanto de glória a Deus, quem quer no poder de Deus, diga amém, tem duas pessoas aqui, vai haver milagre e vida a sua casa, aí nesta semana, que é de Deus, vitória, bendito dentro das terras da Ante, como a nássia, e para calabá subvergatai, tanto de glória a Jesus, quem quer no poder de Deus, diga amém, a última revelação, aqui tem doze pessoas, que dentro deste ano de dois mil e dezenove, haverá conversão, salvação, na sua casa, glória a Deus, que é de Deus a vitória, vem cá, glória a Deus, vem aqui, pode ficar, vem cá, aleluia, vem aqui, pode ficar, lá, vem aqui por favor, lá, quando diz, glória a Deus, vem aqui, nome de Jesus, cadê, aleluia, vem cá, Senhor, pode ficar, vem aqui, minha irmã, vem aqui, vem cá, moça, aleluia, e dá para três pessoas aí, daquilo de Deus a bênção, vem cá, aleluia, vai haver salvação, aleluia, agora Jesus, pode ficar, aleluia, vem aqui, nome do Senhor Jesus, tanto de glória a Deus, e creio no poder de Deus, amém, irmão, eu quero pedir em primeiro lugar, perdão para o Espírito de Deus, para o Senhor Jesus, e para a igreja, quando eu comecei a orar por revelação, aleluia, agora Jesus, amém, se teve uma falha comigo aqui, muito grande, tem trinta e sete anos que eu oro por revelação, amém, ouve uma falha, amém, se você, tá, amém, glória a Jesus, vocês perceberam, cadê, não perceberam, amém, foi muito, aleluia, glória a Jesus, e eu não, eu não tenho esse negócio de passar, não me liga a minha cabeça, se eu errei, vocês vão me ser um pouco, eu falei assim, que aqui tinha três irmãs, que estavam com a fêmea na próstata, falei, amém, todo dia, graças a Deus, e eu falei, louvado seja o nome do Senhor, já conhecia falar, irmão, aí, irmão, todo dia, glória a Deus, você tem que assumir o seu erro, meus irmãos, amém, todo dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia, o Espírito de Deus é minha testemunha que não era, né, eu não queria passar isso, nem falar, amém, aleluia, porque eu não sou criança, nem sou doido, né, mas, aleluia, agora, Jesus, meu pai, não seja o nome, meu Deus, eu falei, irmão, falei, quando diz, glória a Deus, porque, pastor Alex, que ora por revelação, os irmãos que oram por revelação, talvez você, é, você, é, você, é, sabe disso, veio a revelação, uma atrás da outra, amém, veio a revelação, uma atrás da outra, e muitas vezes a revelação só para dela, amém, todo dia, glória a Deus, quem crê no poder de Deus, amém, Jesus é bom, o Senhor não, quem crê no poder de Deus, amém, preste uma atenção, tem uma pessoa aqui que Jesus, onde, ele está te curando e te livrando de um infarto, aleluia, agora, Jesus, aonde que está esta pessoa, Picasso, todo dia, glória a Deus, tem uma pessoa aqui, que você tem um dia que você sente a sua língua entornecida, Jesus hoje te livra, vem cá, todo dia, glória a Deus, amém, a última revelação, nós vamos orar agora, amém, todo dia, glória a Jesus, irmão, aqui, tem uma pessoa aqui, que me revela o Espírito Santo de Deus, tem uma pessoa na sua família, aleluia, glória a Jesus, Deus, que esta pessoa, só fala que vai morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu quero morrer, eu vou morrer, eu quero morrer, o nome daquela pessoa, Atalicete, terreiro de Macumba, hoje, cai por terra, este demônio, em nome de Jesus, porque hoje, Deus age, pela libertação e a vida daquela pessoa, quer de Deus a vitória ali, ou não quer, a pessoa só fala em morrer, amém, Deus não está me falando que esta pessoa mora dentro de casa com você, não, aleluia, é um parente cedo, talvez esta pessoa mora até distante, mas através de você, Deus está fazendo um milagre de libertação, aleluia, agora Jesus, não, não, só fala em morrer, glória a Deus, lá no canto da tua pessoa, pode glória a Deus, ele diz glória a Deus, amém, talvez se você não sabe, a partir de hoje você vai saber, amém, toda pessoa aqui com enfermidade na coxa, aonde que está, coxa, aonde que está, vem aqui, vamos gerar, vive de bem, nome de Jesus, glória a Deus, e ganha o poder de Deus, diga amém, diga aleluia, tem uma pessoa aqui, para amanhecer hoje, o diabo te atacou lá na sua cama, o diabo te perturbou, foi lá te perturbar, na sua cama esta noite, para amanhecer hoje, aleluia a você, aleluia, teve uma guerra com o diabo, aleluia nesta noite, para amanhecer hoje, amém, aleluia a glória a Jesus, pode orar o Senhor, vamos orar, amém, todo o diabo, Jesus, vamos orar a mão na sua cabeça, vamos orar, Senhor Deus, amém, todo o diabo, glória a Jesus, vamos orar, já terminou, pastor Alex, sua parte já está pronta, aleluia a glória a Jesus, todo o diabo, glória a Deus, vamos orar, todo o mundo já ofertou, chegamos por último aí, já ofertou bastante, quem ainda não ofertou, é, pois é, vamos ofertar nós dois, eu também acho que eu tenho uma moeda, glória a Jesus, amém, e eu não peguei um táxi, para vir para cá, porque eu sabia que, eu estava com 7 reais, né, aleluia a glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar, amém, aleluia a glória a Jesus, vamos orar em nome do Senhor, pega ainda na sua mão, se você tem uma moeda, ajuda aí por favor, se você não tem, aleluia a Deus, que você já ofertou, amém, Jesus abençoe a vocês, todo o dia esclarei a Deus, Deus diga aleluia, irmãos, eu não posso deixar de passar, amém, aleluia a glória a Jesus, porque quando eu buscava o Deus da revelação, aleluia, eu fui o primeiro na minha família, aleluia, convertendo, aceitando Jesus, mas assim que eu aceitei Jesus, o papai aceitou, e a minha irmã parecida, que mora na cidade de Nova Serrana, aceitou Jesus, mas só que ela, aleluia, veio orar por revelação, primeiro do que eu, amém, e ali, aleluia, eu comecei a buscar, e ali, aleluia, eu falei, Senhor, aleluia, se o Senhor me deu toda a revelação, nunca eu vou, aleluia, deixar de passar, tem uma atenção aqui, meus amados irmãos, você tem uma doença, aleluia, agora Jesus, no tarnozeiro, de um dos seus pés, amém, no tarnozeiro, você tem uma doença, e essa doença, aleluia, se Jesus não curasse hoje, ela ia evoluir tanto, ia transformar num câncer, e você ia perder a sua perna, futuramente, porque seria ocultada, Jesus está curando agora, aleluia, agora Jesus, quando diz, glória a Deus, pode receber de Deus, amém, todos comecem, dê meu glória, agora, 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 Deus, levanta as duas mãos para o céu, bem alto, em nome de Jesus, agora você vai firmar de verdade, agora, amém, aleluia, agora Jesus, amém, vai enxucar, botou o cano no YouTube, botou o cano nesse ponto dele, amém, todos, glória a Jesus, a Deus, comece, dando mal, glória a glória, glória a glória a Deus, glória a Deus, para gravar e não se meteram o Pai, Pai de nosso Senhor, e Sábado Jesus Cristo, a Deus de Pai de Nazaré, verás, meu Deus de Pai, repreender e quebrar, as obras, meu Deus de Pai das trevas, as obras, meu Deus de Pai, meu diabo, as obras, meu Deus de Pai, da na bruma, as obras, meu Deus de Pai, da feitiçaria, Jesus querido, vai quebando e destruindo, as obras, meu Deus de Pai, da na bruma, as obras, da feitiçaria, Jesus querido, a poder do teu sangue, a poder, meu Pai, no teu nome, Jesus querido, é meu Deus de Pai, a minha vida, meu Deus de Pai, espiritual, ministerial, Senhor, abençoe, meu Pai, a vida espiritual, ministerial, meu pastor, anex, ah, meu Deus de Pai, venha operar de uma forma, gloriosa, grande, especial, vai quebando, meu Deus de Pai, esta lacuna, que foi feita, na encruzilhada, no cemitério, nas matas, virgem, na cachoeira, na cascata, meu Deus de Pai, queima, 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 Jesus de Nazaré, ah, meu Deus de Pai, arranca, meu Pai, o canse, arranca, meu Pão, caroço, arranca, meu Pão, tuné, arranca, meu Deus de Pai, minha saia, pelo espírito de infelidade, sai que é bem, satanás, sai, sai que é bem, demônio, sai que é bem, macuma, sai que é bem, bruxaria, sai que é bem, chucabeira, sai que é bem, saia que é encrujada, saia, em nome do Senhor Jesus, sai, sai que é vida este homem, sai que é vida esta mulher, sai que é desta casa, sai que é deste lá, sai, 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 sai que é doação, Jesus querido Pai, visita, meu Deus de Pai, da nossa família, o nosso parente Pai, gostai, meu Deus de Pai, em viagem, ah, meu Deus, pegando a estrada, Jesus querido, repreenda, o demônio do acidente, o demônio, meu Pai, da morte, ah, meu Deus de Pai, nas estradas, guarda, meu Deus de Pai, no livro, proteja, meu Deus de Pai, pelo poder do teu sangue, sai, é bem, capeta, sai, é bem, satanás, sai, é bem, macuma, sai, é bem, miséria, sai, é bem, onde o céu saia, em nome de Jesus Cristo, sai, bendito, entre as perramenta, deba, calabas, furia da rádia, é bem, meu Deus de Pai, quando é sonho, a vida esta mulher cobre, quando é sangue, é bem, repreenda, todo mal, todo mal, todo mal, quando a peste inexorça saia, em nome de Jesus Cristo, vem, que a mãe da glória, quando o nome do céu sai, sai, que em nome de Jesus sai, sai, que em nome de Jesus sai, sai, que em febridade, sai, que a doença, sai, que em nome de Jesus sai, sai, da casa dela, sai, da vida dela saia, sai, que em nome do chur, em nome do meu Jesus sai, sai, que em nome de Jesus, sai, que a vida esta mulher, saia, em nome de Jesus em nome de Jesus, chega à frente em nome de Jesus, chega à frente meus irmãos, aleluia, agora é Jesus Senhor Jesus vem abençoar, vem meu Deus é Pai, nos dá vitória em nome de Jesus Cristo, irmão deixe de ser mole, chega pra frente aqui aleluia, agora é sofrer mas não morro não, Jesus querido vai confirmando, a vitória vença, meu Deus é Pai, nos dá vitória apreende e queima quanto meu Deus é Pai, toda maldição sai de nome de Jesus Pai, vem abençoar a vida este homem, repreenda na cunda de zéria, a maldição saia em nome do Senhor Jesus Pai abençoe a vida tua filha vai queimando toda bruxaria todo espírito da enfermidade mal, sai da vida dela, em nome de Jesus Cristo Deus é meu sonho, a vida é tua filha, óbvio meu Deus é Pai, quando eu sangue, livra meu Deus é Pai, ela e dona a família é Pai, abençoe a vida é tua selha, cobre todo o sangue e elimina, e queima todo o mal saia, em nome de Jesus Cristo Deus, sai que abençoar a vida meu Pai, na tua filha cobre todo o sangue, abençoe a vida esta criança, a vida meu Deus é Pai da tua filha, vai queimando todo o mal repreenda meu Pai, que inveja todo o olho gordo, toda a perseguição toda a depressão, toda a sonha saia, sai que em nome de Jesus sai, Senhor meu Deus queima esta na curva feita na encruzinhada contra a vida dela, sai que eu dei satanás, sai que eu dei na curva do inferno saia, em nome de Jesus Pai, da cabeça o ângel e confinando o meu Pai, vitória abenço o milagre, Jesus querido, abençoe a vida tua filha, traz minha vida minha pera, em nome de Deus Senhor, Deus abençoe a vida tua filha, cobre quando é sangue Pai repreenda o mal, em nome de Jesus saia, toda a enfermidade todo o mal, cobre meu Deus quando é sangue, entrega a vitória ao livramento do Senhor meu Pai, abençoe esta criança em nome de Jesus Cristo com Nazareno Deus abençoe a vida do teu filho cobre quando é sangue livra ele e guarda de tanto, meu Deus depois do mal coloca as mãos desse homem a bandeira da vitória e a chave da bênção Jesus querido, abençoe a vida do teu ser no corpo, quando é sangue pera a vitória repreenda toda a curva Jesus querido, o nome desse homem está lá no cemitério, Pai me brinque a sentir agora tem que sair de lá agora tem que sair de lá agora saia, em nome do Senhor Jesus Pai cobre o teu filho quando é sangue dê-me a Deus para a vitória livra-me a Deus e guarda em nome do Senhor coloca no nome dele a bandeira da vitória a chave da bênção abençoe a essa criança abençoe também o Pai a vida do teu ser livra ele e guarda arranca as enfermidades em todo o mal Senhor abençoe a vida da mulher saia da encabeta saia do corpo dela eixo saia do corpo dela eixo saia do corpo dela eixo saia do nome de Jesus que ainda Jesus queima que ela está na cunda vindo à casa dela o nome dessa mulher que ela é cozinhada o nome dessa mulher foi levada para o cemitério Jesus e hoje tem que sair hoje o nome dela vai sair hoje o Senhor vai tirar o nome dela da mão daquele demônio Jesus queima ele Jesus queima ele Jesus queima ele Jesus queima ele saia sai 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 conta da missão conta da missão conta da silença em nome de Jesus sai conta da mal sai sai da casa dele sai da família sai da saúde sai dos projetos sai do sonho conta da missão todo o mal toda a enfermidade saia Jesus querido cobre esta mulher quando eu chegue repreende meu panho mal toda a enfermidade cobre quando eu chegue aqui me defasto que anda rábia em a ceia orião de raiva que merece da rima meu Deus meu Pai vai que abençoando Pai é confirmada a vitória a vida meu Pai no teu céu faça maravilha repreende meu Deus meu Pai conta do meu Deus de paz o mal essa doença de Paxo ai meu Deus queima queima Senhor faça maravilha restitui a saúde agradecendo o dia de vida do teu filho Pai mandando-me do Senhor Jesus querido abençoe o Pai abençoe 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 Obrigado.